Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Eu estou aqui em Angra e olha a qualidade dessa água, olha que linda. Olha, dá pra ver o pé no fundo do mar, olha que legal. Uma água clarinha. Olha que maravilha. E essa daqui não é tão gelada igual a do Arraial do Cabo, né Carla? Aham, sim. A do Arraial é muito gelada. Essa daqui não, essa daqui está com a temperatura normal. Olha que bacana pessoal, vale muito o passeio. Olha que coisa linda, apesar de estar nublado, a água não está gelada. Está vendo? Está muito bom, legal demais. Vale muito a pena. Quanto foi esse passeio, Carla? Por pessoa? R$240,00. R$240,00. É no Tata Tour, né? Tata Tour, hein? Fazendo merchan grátis aí pra vocês, hein? Vale a pena, hein? Falou pessoal, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Olha que legal. É que maravilha. E fazia muito tempo que nós não viajávamos, tá bom? Beijo pessoal, curta, compartilhe e se inscreva no canal.